Opa, tudo bem? Vamos lá. Hoje, busca binária e vamos usar também um algoritmo matemático para otimizar o algoritmo que a gente fez no último vídeo. Então vamos lá, vou botar na tela aqui. Olha aí, a gente estava calculando pi, calculando uma aproximação dos dígitos de pi, etc. E para fazer isso, a gente ia contando os pontinhos dentro do círculo aqui, calculava a razão entre os pontos que estão dentro do círculo e o total. Depois a gente otimizou o nosso algoritmo fazendo o seguinte, eu não calculo todos os pontos. Eu vou de trás para frente aqui, na hora que eu encontrei o primeiro ponto dentro do círculo, eu sei a quantidade de pontos que estão lá dentro. Agora eu quero implementar uma busca binária. Como é que funciona uma busca binária? Para cada linha dessa aqui, eu preciso encontrar onde é que é o ponto que está o limite. Então eu vou começar com dois limites, um limite superior e um inferior. E aí eu vou reduzindo o limite superior e aumentando o inferior até que os dois estejam colados um no outro. E para fazer isso, eu vou sempre dando saltos da metade do intervalo possível. Então digamos que eu pegue essa linha aqui, olha só. Eu vou estar com o meu limite inferior em zero e o meu limite superior aqui. Eu vou calcular o ponto aqui no meio. Vou falar, esse ponto aqui no meio, ele está dentro do círculo? Tá. Opa, então puxa o limite inferior daqui para cá. E já evita de eu ter que calcular esses pontos todos. Legal. Aí eu vou calcular o ponto aqui no meio deles. Esse ponto ainda está dentro do círculo? Tá. Então, opa, puxa o limite inferior para cá. Aí eu vou calcular o ponto aqui no meio deles. No meio deles por quê? Eu estou com o meu limite inferior aqui e o meu limite superior aqui, né? Aí eu vou calcular o ponto aqui no meio deles, aqui. Opa, está fora do círculo. Então eu vou puxar o limite superior para cá. E eu vou fazer isso até os dois limites se encontrarem. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui uma busca binária que recebe um x. E aí ela faz o seguinte. Limite mínimo é igual a zero. Ah, ela tem que receber o raio também. Limite mínimo é zero. Limite máximo é o raio. Enquanto o limite máximo menos o limite mínimo for maior do que um, então, enquanto eles estiverem distantes um limite do outro, eu vou calcular um target que é igual a o limite máximo mais o limite mínimo dividido por 2. Esse vai ser o meu target. A minha distância vai ser o target ao quadrado mais o x ao quadrado elevado a 0.5. Se a distância for menor ou igual ao raio, o limite mínimo passa a ser igual ao target. se não, o limite máximo passa a ser igual ao target. E aí, no final, eu retorno o limite mínimo. Quer dizer, quando os dois limites se encontrarem, a diferença entre eles deixar de ser maior que 1, aí eu retorno o limite mínimo. Legal? Muito bem. As calculations eu vou mover aqui para dentro. Assim, assim que eu vou descobrir quantos cálculos vão ter sido feitos. E aqui eu vou fazer inside mais igual. Como é que chama minha função na em cima mesmo? Be insert. Be insert. Be insert. Be insert. Be insert e radius. Desse jeito. Legal? Muito bem. Vamos ver se isso ainda funciona. Olha lá. Agora eu calculei e vejam. Continuei passando aqui 10 mil, tá? E aí, ele, ao invés de levar 25 segundos para calcular, ele calculou 4 casas decimais e tudo mais e ele executou isso em 228 milissegundos. Perceba como é rápido quando a gente trabalha com uma busca binária. Que diferença isso fez aqui? Vamos lá. Eu vou aumentar a quantidade de zero aqui porque está muito rápido. Vou botar mais um zerinho ali. Agora ele deu uma parada. aí. Então, olha só. Ele foi até a sexta casa certo agora. Para ir até a sexta casa certa, ele executou só 1 milhão e 600 mil cálculos. Então, lembra? Na versão anterior, a gente tinha executado 21 milhões de cálculos para ir até a quarta casa. Quer dizer, nosso algoritmo tem uma performance muito melhor. Vou botar mais um zero aqui. Mais um zero para a gente ver até onde a gente vai. Agora ele deu uma pensada. Vamos lá. A cachorrada está latindo. Aqui é sem edição. Sem edição. Cachorro lá que passa avião, passa carro na rua. Se eu errar, eu errei. Você vai ver eu errando e corrigindo. É para ver como é de verdade programando aqui. Sem edição. Vamos lá. Deixa ele pensando aí. Enquanto ele pensa, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu consigo calcular. Opa, pensou. Agora ele levou 29 segundos, está vendo? Chegou até aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas precisas aqui. E aí ele executou 19 milhões de cálculos. Mas dá para reduzir isso aqui muito ainda. Muito. Que é o seguinte, eu consigo calcular aqui, eu não preciso fazer uma busca, eu consigo calcular o ponto exato. Então veja, busca binária é muito útil, muito, muito. Você precisa saber fazer busca binária. Busca binária é outra coisa que você tem que aprender. Sempre que você tiver uma lista que está ordenada e você precisa encontrar um elemento nessa lista, busca binária vai ser o jeito mais rápido de fazer isso. E aí você pensa, mas eu simplesmente uso a busca do próprio objeto, da linguagem que eu estou usando e tal. Nem sempre, nem sempre. muitas vezes você vai fazer uma busca dentro de um array de objetos que veio lá do MongoDB ou dentro de resultados de um banco de dados. Então sim, é um negócio que você usa no mundo real, tem que saber fazer busca binária. Agora, você também tem que entender um pouquinho de matemática, lembra? resolver o problema, saber como o problema é resolvido, é mais importante que escrever código? Mesma coisa que eu falei lá nos vídeos da Torre de Hanoi. Então aqui, olha só, eu consigo calcular para cada linha qual é o ponto exato em que muda de cor. Como é que faz isso? Bom, tendo essa distância aqui e essa aqui, né, eu poderia calcular essa. E o contrário? Eu estou numa linha aqui e nessa linha, quer dizer, se eu estou numa determinada linha, eu já tenho essa distância, né, e essa aqui eu sei qual é, que é o raio. Então eu poderia calcular essa, quer dizer, eu tenho um cateto, eu tenho a hipotenusa e eu tenho que calcular o outro cateto. Quer ver como é que fica isso no código? Olha só. Eu vou deixar o código da busca binária lá em cima, não me interessa mexer nele agora. Eu vou comentar essa linha. e vou fazer o segundo. Inside mais igual inteiro de a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado e eu tiro a raiz quadrada disso. Vamos tentar de novo. Eu vou deixar os mesmos valores aqui embaixo, tá? Então eu vou calcular o pi de novo aqui com um milhão por um milhão. Vai ser o tamanho da minha quadrícula, tá? Uma quadrícula de um milhão por um milhão. Vou mandar calcular pi. deixa ele pensar e olha aí ele executou eu que vi um resultado com a mesmíssima precisão, tá vendo lá? Foi até o 926. Só que agora... Ah, os calculations, ó, eu deixei zero aqui. Mas agora, olha só, ele executou em 1.37 segundos. Vou botar os calculations para serem contados aqui dentro só para você ter uma ideia de quantos cálculos foram feitos. Mas aqui é bem mais fácil você saber quantos cálculos foram feitos que é exatamente o raio. Ele vai fazer um milhão de cálculos. Então vamos lá, de novo. Tá aí. Beleza? Calculou pi e agora com um milhão de cálculos. Legal? E aí aqui eu tenho um problema em que a complexidade não é mais exponencial. Então se eu quiser colocar mais um zero aqui, ele vai executar dez vezes mais lento e não cem vezes mais lento. Legal? Vou botar mais um zerinho aqui para você ver. Tem que ser executado em 1.4 segundos, né? Deve levar uns 15 segundos agora para executar. Ainda tem um quê de exponencialidade nesse problema aqui que é o seguinte. O fato de eu ter posto mais um zero aqui não vai me dar mais uma casa de pi. Então é complexo chegar em casas de pi aqui e tal, ok? Mas olha aí. Tá vendo? Então a gente já levado 1.4, agora levou 14, digamos. Eu levou exatamente dez vezes o tempo. Então você precisa saber um pouquinho de matemática se você quer programar. Mesmo que você ah, pô, vou programar sistemas aqui, cadastro, consulto, alteração. Precisa saber matemática, cara. Pelo menos o básico ali você tem que saber acontece o tempo todo. A gente, trigonometria, por exemplo, a gente está lidando com telas que são quadradas, tá? São retangulares. A gente coloca elementos na tela que são formas geométricas. Então muitas vezes tem que fazer um botão, uma animação, um gráfico. Tem que saber, tem que saber esse básico de matemática, legal? E saber algoritmos de busca. Tem que saber, não tem jeito, tá? A busca binária, por exemplo, que eu mostrei agora aí é um negócio que pode te ajudar demais, demais, demais. E não se aplica só ao algoritmo aqui executando quando está só na sua máquina, tá? Por exemplo, busca binária você pode usar quando você tem que buscar coisas no servidor. Então você vai buscar coisas lá no servidor que estão paginadas. Você não precisa trazer toda uma massa de dados ou ir buscando um por um até encontrar aquele elemento que você precisa. Você pode aplicar uma busca binária em vários FETs diferentes e reduzir drasticamente a quantidade de FETs que você faz no servidor. Se você acha que é útil e quer que eu escreva um exemplo deixe um comentário aí, tá? Queria ver um exemplo de busca binária buscando dados indexados no banco de dados e tal? Eu escrevo, não tem problema se for útil. Então deixa seu comentário aí para a gente saber se é útil, beleza? Valeu!